Todos os dias nos deparamos com ações malignas perpetradas por indivíduos. Entretanto, quando observamos os revolucionários e políticos, todas as suas ações parecem estar focadas no culto a Satanás. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Não é de hoje que vemos as pessoas ao redor do mundo fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus nos disse para fazermos. Assassinato de bebês dentro do ventre de suas mães, shows com simbologia e cultos diabólicos sendo expostos nas redes nacionais e atualmente políticos se fazendo de santos para buscar votos dentro dos templos cristãos, mesmo que todas as suas ideologias sejam provenientes do maligno. Isso mesmo que você ouviu. Boulos, candidato do PSOL, a favor de tudo que os cristãos são contra, adentrou um templo cristão para fazer campanha. Dizendo ainda que Marçal e Nunes são falsos profetas. Em suas palavras, citação, A gente vai enfrentar como já tem enfrentado muitas injustiças. Vai vir gente, falsos profetas. Não são poucos. Vocês sabem de quem estou falando. Vai ter gente inventando as mentiras de sempre. As mesmas pessoas que estão mentindo sobre mim, diziam que Lula ia fechar igrejas para colocar pânico no povo cristão. O Lula é presidente há dois anos. E ele já fechou alguma igreja? Não. Abriu novas. Fim da citação. Como católico apostólico romano, posso apontar inúmeros motivos para explicar a grande apostasia no mundo, resultante das revoluções inspiradas pelo diabo. Satanás foi o primeiro revolucionário. Ele optou por não servir a Deus, seu criador, e levou consigo boa parte da sua criação. Após sua queda, inspirou nossos pais originais a desejarem ser como Deus, o que está ligado à utopia de criar um paraíso na Terra, no qual tudo é diverso e livre, e todas as paixões humanas são respeitadas. No entanto, isso ignora o discernimento entre certo e errado que está em nossos corações. Outras revoluções também foram inspiradas por ele. A Revolução Francesa negou Jesus Cristo, e a Revolução Comunista negou o próprio Deus. Essas revoluções, patrocinadas pelos ricos e poderosos da época, que buscavam aumentar suas fortunas, controlar a população e criar um paraíso terrestre, centrado no homem e na rejeição de Deus, têm causado grande impacto. Pelo globalismo, pautas progressistas são impostas e apoiadas para destruir a concorrência, de modo que apenas grandes corporações permaneçam controlando todos os aspectos da vida humana, como saúde, economia, fé, educação e cultura. Esse sucesso ocorre porque grande parte das pessoas já apostatou, sem perceber, principalmente na Europa moderna, e esse vírus se espalhou pelo mundo. As revoluções mencionadas têm conquistado adeptos, tornando as pessoas mais materialistas, individualistas e gananciosas, dando importância apenas ao dinheiro e aos bens materiais. Ressaltando que os globalistas patrocinam todos os lados do espectro político. A diferença está na velocidade com que esses objetivos revolucionários são aplicados ao mundo. No entanto, se esquecem de que, no futuro, Deus fará novos céus e nova terra, unindo o universo espiritual ao material. Os salvos reinarão com Deus por toda a eternidade, enquanto os condenados estarão com Satanás no inferno para sempre, onde haverá apenas choro e ranger de dentes. Em vez de buscarem ser verdadeiros cristãos, as pessoas depositaram suas esperanças em homens e em suas promessas, criando ídolos como os políticos. O que o mundo realmente precisa é ser cristianizado novamente. Seguindo o único verdadeiro Deus, teremos um mundo melhor, mesmo que por um breve período. A Santa Igreja também tem sua parcela de culpa nisso. Infelizmente, após o Conselho Vaticano II, a Igreja parece ter aplicado o remédio na forma e hora erradas. Embora a Igreja nunca tenha cedido e nunca cederá às vontades do mundo, ela se deixou atrair por ele e optou por uma abordagem pastoral que mais afastou os fiéis do que trouxe-os de volta. Chegará o dia em que a Santa Igreja retornará à plenitude de seu ensino tradicional? Bem, rezemos por isso. Sempre enfrentamos crises, mas sempre saímos mais fortes. Todos os imperadores, reis e ditadores que tentaram acabar com a Igreja estão podres em seus túmulos, enquanto a Santa Instituição, guiada pelo vigário de Cristo na Terra, continua existindo. Os indivíduos que, ao mesmo tempo, fabricam ídolos em políticos que, por mais que tenham boas intenções, das quais o inferno está cheio de gente assim, não são muito diferentes dos progressistas no que tange a alguns princípios modernistas que defendem, mesmo que discretamente. No fim, todos são revolucionários. O que podemos fazer é eleger o menos pior, mas, se a população não passar por uma nova cristianização, o mundo estará mais próximo da casa de Satanás. Assim sendo, os únicos verdadeiros seguidores de Cristo voltarão a ser martirizados, seja com seu sangue ou por serem ridicularizados na sociedade que reflete nosso mundo atual. Certamente, o que espera a humanidade nos dias vindouros será ainda pior. Sempre houve anticristo, falsos profetas, falsos mestres, falsos teólogos e falsos filósofos, mas chegará o dia em que o anticristo se manifestará e estamos fazendo escolhas que entregarão o mundo em suas mãos. Escolhas essas que passam pela política, pela economia, pelos bens essenciais, pelo excesso de direitos e pela falta de deveres. Como dissemos no início, tudo de ruim é inspirado pelo primeiro revolucionário, Satanás. Cristo colocará cada um de nós em seu tribunal e prestaremos contas de tudo o que fizemos, literalmente tudo. Deus já nos deixou um breve resumo de quem não estará com ele na eternidade. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Agora, as obras da carne são bem visíveis, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes, advertivos, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, busquemos o reino de Cristo Rei e paremos de confiar em homens e em suas doutrinas, todos os nossos erros não passam de consequências do pecado original, uma ofensa a Deus, um ser de valor infinito e impagável por toda a humanidade. Mas, por amor a sua mais bela criação, o homem e a mulher, Deus se fez carne, se encarnou na Santíssima Virgem Maria e se entregou na cruz como sacrifício ao Pai para que seu sangue nos redimisse. Uma vez que Cristo é homem e Deus, pagou o preço para nos reconectar com o si próprio, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim como pelo sangue de Cristo derramado a humanidade foi redimida, assim também pela sua única religião e igreja, a humanidade pode peregrinar neste mundo e adiar o fim deste mundo fracassado. E não porque Deus o fez assim. Toda a sua criação é bela e boa. Mas quando o homem tenta se separar do seu Criador, rejeita automaticamente a si, pois por nós mesmos não podemos nada, não somos nada. Como diz o profeta Jeremias, foi me dirigida a palavra do Senhor dizendo, Antes de se formar no seio materno, eu te conheci e antes de saíres da sua mãe, eu te consagrei. Eu te constituí profeta das nações. Aqui, o Senhor nos mostra que quem dá a vida é Ele. Você por si só não existiria. Você não é fruto de um acaso. Você tem um projeto a cumprir neste mundo e esse projeto aponta para Deus. Você nasceu na melhor época do mundo. Deus quer que você o siga e não há homens. Deus tem os seus filhos e seus inimigos, mas Ele é quem é e no fim a vitória é dEle. A igreja passará por seu calvário no fim dos tempos, assim como seu fundador. Deus é um só e a igreja é o seu corpo, do qual Ele é a cabeça. Um corpo só tem uma cabeça. Cristo entregou-se pela sua igreja. A igreja de Deus tem três estados. A igreja triunfante que já está no céu, a igreja padecente que está no purgatório e a igreja militante que somos nós, meros pecadores mortais. A igreja é santa porque seu divino fundador é santo e a santifica. No entanto, seus membros são pecadores e quando tudo isso acabar, a união será eterna e plena. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por Wellington Zuconelli Jr., revisado e narrado por Coreia Conká. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no site visiolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus e viva Cristo Rei!